Tá piscando, tá gravando, salve, salve, domingão, pessoal, vamos que vamos, domingo, 15 para o meio-dia, vamos almoçar, em Japão, em Japão, mano, vamos almoçar, eu, salve, Rodrigo, Giovanna tá em São Paulo, só curtindo, elevamos agora a câmera, acho que ficou melhor assim, né, uma filmagem individual, cara a cara, como tem que ser, né, é isso aí, obrigado pela atenção, pelo carinho, obrigado, meu Deus, por nos dar a oportunidade de estar aqui com saúde, uma dorzinha aqui ou lá, mas tudo certo, vamos que vamos, infelizmente, eu acho que eu vou ter que fazer um reparo na minha prótese do fêmur, né, não estudei isso aí a fundo, fui estudar agora que eu tive o problema, né, realmente, é, esses aparelhos tem uma durabilidade, né, torno aí de 10 anos, mas é isso aí, vamos lá, a primeira cirurgia que eu fiz foi em 2014, não, 2015, dia 13 de fevereiro de 2015, foi pâncreas, foi pâncreas, foi pâncreas, e aí a segunda cirurgia eu fiz, se eu não me engano, em janeiro de 2016, é, fiz duas cirurgias, uma eu coloquei um pino, né, que travava o fêmur, e na outra eu troquei o fêmur, é, coloquei um fêmur, uma prótese completa de fêmur, da cabeça dele e da, da, e da bacia, só que agora estudando mais a sério o negócio, né, ele tem algumas peças móveis dentro, tipo de um rolamento, que dá pra ser feita uma manutenção, então estamos aí providenciando isso, já, já fomos juntos, estamos aí em andamento, né, é, 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 para mais uma cirurgia, é mole, titio, caralho, falar a verdade, não aguento mais ficar loucão de anestesia, de porra nenhuma, mano, não, você viu, a BMW, é uma áudio convencida, então é isso aí, é um prazer gravar vídeos aqui, poucos dias eu tento gravar, poucos dias, né, alguns dias aí que não tem dado pra gravar, e aí é isso aí, pessoal, infelizmente, ou felizmente temos aí a oportunidade de continuar andando, né, se fizer essa pequena cirurgia aí, infelizmente tive que parar com as minhas caminhadas, porque a dor é muito forte, e o que acontece, são, é, é, esse rolamento é feito de um poliuretano, que ele tem um desgaste, e aí ele vai, é, é, segmentando, né, fragmentando, quer dizer, fragmentando lá dentro da perna, e os pedaços que são expelidos vão vir inflamatório, por isso que dói, não tem por onde expelir, não tem nada, né, então, vamos ver aí, vamos ter que fazer isso aí, não vai ter outro jeito, como é que você vai ficar tomando remédio pra dor, pra dor, pra dor, pra dor, né, a novalzinha de uma grama lá, ele fica viciado na novalzinha de uma grama, fodeu, somos meio passionais, né, nesse sentido aí, de medicação, de química, é, não podemos muito, não, e é isso, pessoal, nós somos sobreviventes aí, é, perdi o implante que eu tinha feito, né, e ela tinha feito, aí, só pra vocês terem uma ideia, ele deu uma amolecida quando a Diana tava viva ainda, foi em novembro, eu fiquei quieto, não falei nada pra ela, ela faleceu, aí eu fiquei uns dias, aí quando eu fui ver, o implante ficou muito mole, e teve uma perda óssea, resumindo, tive que tirar o implante, coloquei o enxergo do osso novamente, com um novo parafuso, agora mais quatro meses pra cicatrização total, pra colocar, ainda bem que é o dente lá de trás, né, não, visualmente não, não aparece que tá sem o dente, é, pessoal, então, mais uma dica aí de saúde, vocês aí, da ter idade, 12, 13, 14 anos, sei lá, que seja, vocês pais aí, que tão assistindo esse vídeo, talvez não tenha esse cuidado, né, todo pai tem que ter, mas, às vezes não vale lembrar, tem algum, alguma esquecidinha aí, meio relaxadinho, né, então, cuidem da higiene bucal dos seus filhos aí, pra na terra idade aí, ainda, pra que lá na frente, não venham a, a sofrer com perda de dente, tem que arrancar a dente, por causa de cárie de, de, de mais higiene do dente, né, não passa um fio dental, não passa um enxaguante, enxaguante bucal, é, ajuda, tudo isso aí ajuda, pode ter certeza, controlar sempre a, a, a mordedura, né, da criança, pra ver como é que dá, se vai precisar de aparelho, se não vai, infelizmente, é um investimento que você tem que fazer, pra não ter trabalho lá na frente, pra não ter prejuízo, vamos dizer, né, que você pega um moleque, que nem foi o meu caso aí, eu tinha 16, 17 anos, já tinha uns dentes meio fodidos, assim, entendeu, já tava em dentista, tratando, quer dizer, se tivesse tido uma, uma, não que minha mãe não desse orientação, pá, mas, eu quero esculachado mesmo, assim, entendeu, é complicado, mano, complicado, bem complicado, mas é isso, vamos que vamos, estamos aí, na briga, na briga, obrigado, Yana, cana do Brasil, por ter me trazido, pra essa cidade maravilhosa, olha os caras, quer ver, o pessoal, é, fala, Saulo, tá pronto, Tô pronto, a gente vai se encontrar na bota de rão ou você vem aqui? Não, tô chegando em casa. Tá bom, Rodrigo, eu vou te sair do banho. Tá, tô chegando. Tá bom. Beijo. Vamos lá. Ficamos nós aqui, então, como eu tava falando, muito obrigado, Diana Cana do Brasil, por ter me proporcionado a sua amizade, o seu amor, o seu carinho, a sua cama, os seus filhos. É, é foda, Tidinho. Mas é isso aí, ficamos nós aqui pra prosseguirmos aí na nossa missão, que a única certeza que eu tenho é que uma hora eu vou embora. Não tô sabendo quando, se eu vou ter que tá com o cartão de crédito no bolso, como é que vai ser, se eu vou encontrar a Diana na hora que eu chegar, se ela não tiver encontrado nenhum bonitão por lá, não sei como é que funciona. Ninguém nunca chegou aqui e falou, ó, lá é assim, assim, assado. Ai, caralho, você vai encontrar as pessoas, você não vai, eu vim de lá. Ó, é lá uma merda, cuidado, quer dizer, isso é uma incógnita da vida. Não adianta eu nem falar aqui, pá, que eu sou cético, espiritismo, pode existir o que for, mas ninguém, ninguém nunca chegou aqui e falou, ó, velho, eu vim lá do outro lado, contei com a sua mulher, com o seu pai, ninguém, velho. Bom, entrando nesse mérito aí, o que você já viu, né, aí virou um negócio pessoal, político, etc, etc, né, então não vamos para esse lado, correto? É isso aí, ainda, a tumba cresceu demais, hein, eu lembro dessa paisagem aqui, era tudo mato, olha só, agora os caras queimaram esse ferreno aqui, provavelmente já vai vir com a roteamento, e é isso. Vamos aí, espero que tenha um ótimo domingo, obrigado, chorão, por ter me proporcionado uma vida nova também, grato, 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 sempre, 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 desde o meu começo, né, que eu expus, que eu trabalhava com o cara, eu sempre demonstrei a minha gratidão pelo cara, isso. Isso não se faz, né, na falsidade, não faz, não faz, não faz, cara, é um monte de gente ali parada, o que será que estava acontecendo, aliás, estão na sombra, talvez estão explorando alguma van, é, sabe, né, titio, reguei a floresta hoje, puta merda, que legal, mano, Palmeira Imperial tá florindo assim, numa tal maneira, eu saio de casa assim, quando eu revo tem um filetinho, assim, quando eu volto de um dia seguinte pra regar já abriu assim, é muito louco a natureza, né, colocar uma câmera pra filmar, o negócio desabrochando, é muito louco, natureza, vamos lá, trazer meu carro pra você lavar, titio, é, é, é isso. É isso, vamos lá, amigão, xiii, amigão, não sabe pra onde vai? Opa, tome seu rumo, amigão. Não, olha lá, já tá subindo de novo a água da Fiolino, pai, não é, titio, manda amanhã pra arrumar essa porra. Será que pode ser a bomba d'água, titio? Olha lá, lavando o guinho do moleque. Será que pode ser a bomba d'água, titio? Já iríamos chegar e desliguei, teu irmão, não. É desliguei, teu titio. Tá nóis. Tchau, 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 tchau. É isso aí, pessoal, ziz. Valeu, 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 até o próximo vídeo.